Michel Outlet é pra você que procura pechincha, preço baixo mesmo, gente, quer se vestir dos pés e a cabeça, vem pra essa loja. Tem aqui, ó, masculino que você viu, feminino e infantil também, estacionamento na porta, centrão de Guarulhos, pra poder te atender, ó. Essa bancada toda de jeans, feminino, sabe por quanto? R$ 29,99, acredite se quiser. Um jeans mais básico, mas tem várias lavagens e vários tamanhos também, inclusive, tá? Vem aproveitar. Agora, pra você que tá procurando moletom, chegou inverno, aqui, ó, vários tamanhos também, várias cores, por apenas R$ 24,99 e é da marca Zeder, conhecidíssima aí no mercado. Pra você que tá procurando uma blusinha, meia estação, ó essa, que graça, apenas R$ 29,99, pressão e é da Desarme, uma grande marca. Aqui também você encontra nessa bancada jeans que é mais trabalhado, mais detalhado, por R$ 49,99. Pode ver aqui que tem detalhe de botão, um jeans também um pouco mais diferenciado, por R$ 49,99. E, pra finalizar, vários modelos ali da linha Câncer de Mama. Atenção, mulheres, aí, ó, colorido, branquinho, várias blusinhas, por R$ 19,99. Endereço, Timóteo Penteado, número 11, aqui fica bem pertinho do supermercado, bem pertinho do centro mesmo, aliás, é centro e com estacionamento na porta. Vem conhecer, porque pechincha, preço bom, tem na Vichy Outlete. Aqui, ó, todo mundo comprando e aproveitando também.